Música Durante o Arraiá Universitário realizado pela Faminas no mês passado, foram arrecadados cerca de 2 mil quilos de alimentos. Nessa semana, representantes da faculdade repassaram a doação à Casa de Apoio São Francisco de Assis. O que começou em festa terminou em um gesto concreto, em prol dos mais necessitados. Os alunos e representantes da Faminas foram à Casa de Apoio São Francisco de Assis para fazerem a doação dos alimentos arrecadados no terceiro Arraiá Universitário. Eu acho que é um momento importante para a faculdade e mais uma vez nós vamos ratificar a importância do trabalho dos nossos alunos. As comissões de formatura que abraçaram essa causa mais uma vez, por mais um ano, e nós tivemos a felicidade de estar fazendo essa doação aqui para a Casa de Apoio de mais de 2 toneladas de alimentos. Então tudo isso fruto de um trabalho da equipe da Faminas, dos funcionários da faculdade, da comunidade e também dos nossos alunos. O Arraiá da instituição, apesar de estar em sua terceira edição, já faz parte do calendário de eventos da cidade. E a cada ano é maior a participação da população. Todos os eventos que nós promovemos na Faminas, nós temos esse cunho social. Então a preocupação é o social, é expandir os muros da faculdade com a comunidade, integrar essa comunidade com os nossos alunos, com os profissionais que trabalham na Faminas. E o que nós temos que destacar é que esse evento Arraiá Universitário está marcando a cidade. Ele já virou um evento municipal, é um evento da cidade de Muriá. Este ano o Arraiá da Faminas superou a expectativa dos organizadores. Foram mais de 2 mil quilos de alimentos doados à Casa de Apoio, uma forma de unir a diversão e a solidariedade. Tatiana é aluna do curso de Sistema de Informação. E a ideia de aliar diversão e comprometimento foi uma boa alternativa para ajudar o próximo. Foi muito importante porque a gente sabe o quanto que eles precisam desses alimentos, e o quanto é difícil conseguir isso. Então quanto mais a gente puder ajudar, principalmente um evento unido a uma solidariedade como essa, é muito importante. Luiz Fernando também ficou satisfeito com o resultado da festa. Com certeza. O que é bacana nisso tudo é saber que a instituição não está formando só profissionais para o mercado de trabalho, mas sim pessoas com consciência para poder fazer o que é certo, o que é bacana dentro do contexto da sociedade. Todos os alimentos doados à Casa de Apoio vão ajudar a entidade a continuar o importante trabalho em prol das pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Obrigado. 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 Obrigado.